Olá, nós estamos iniciando os nossos trabalhos no ano legislativo de 2013. Acabamos de sair da nossa primeira sessão, na verdade foi uma sessão solene, mas temos a concepção que este é um ano extremamente importante para Brasília, para o Distrito Federal. Primeiro porque começam a aparecer muitas e muitas ações relacionadas a eventos de grande porte que teremos na cidade como a Copa das Confederações. Então esperamos que a partir de tudo que foi feito nesses dois anos consigamos dar à população respostas a áreas que são extremamente sensíveis e com problemas diários para todo cidadão de Brasília. Cito principalmente a questão do transporte, que a gente espera que os BRTs, os corredores exclusivos, os eixos de transporte do Distrito Federal, a gente consiga implantar os primeiros, inclusive com a licitação do BRT Norte, que é que atende a saída norte, região de Sobradinho e Plana Altina. Esperamos que uma série de esforços que foram feitos pela Câmara Legislativa no sentido de dotar o Executivo de recursos, de instrumentos para melhorar a saúde do Distrito Federal comece a se desdobrar em efeitos práticos para a população. E acima de tudo esperamos que a Câmara Legislativa continue de portas abertas, ouvindo a população, suas demandas, seus problemas, seus anseios e que ela consiga efetivamente produzir leis, articulações, ações, discussões que possam viabilizar uma vida do Distrito Federal mais digna, mais justa e mais democrática. Um bom 2013 para todo mundo.